Eu repito, o poder emana do povo e é todo o poder que emana do povo que está escrito aqui. Aqui está claro que Supremo Tribunal Federal e nenhum judiciário desse país pode se sobrepor a este poder, porque isto é a lei maior que emana do povo. Nós não devemos obediência a ministro, coisa nenhuma. Eles estão estuprando a Constituição. É Gilmar Mendes por aqui, é o Fux por acolá, é o Toffoli ameaçando também fazer estupro da Constituição e desmoralizando este poder. Eles estão tão ousados que agora até o CNJ, por resolução, está legislando. Vocês aí no Supremo, vocês aí nos tribunais superiores, vocês têm uma montanha de processo para julgar e negligenciam, não dão conta do recado da atividade precípua que é julgar e que está se metendo no outro poder para poder receber o holofote e aparecer que está fazendo algo todo o tempo atentando contra esse poder, rasgando a democracia porque tem a visão oligárrica, aristocrática, medieval, feudalista, fascistode, nazista de poder da república. Quando o juiz legisla, a vida da sociedade está em risco, minha gente. E não aceite o golpe que o judiciário vem praticando aqui no poder representante do povo, legitimamente eleito para cumprir sua função legislativa. Legenda Adriana Zanotto